E aí, galera? Eu sou o Conrado Leal e vocês estão aqui no meu canal, no nosso canal, né, galera? Eu tenho que mudar essa vinheta, porque aqui é o nosso canal. Eu compartilho com vocês, vocês aí do outro lado, eu aqui deste lado. E, gente, quem me segue lá no Instagram viu que eu recebi, né, um recebido maravilhoso da Bic. E eu quero mostrar tudo pra vocês aqui nesse unboxing, né? Lembrando que eu vou, não vou fazer pen test nesse vídeo, porque eu vou estar produzindo conteúdos para o Instagram. Pra vocês também verem lá, deixar seus comentários, curtir, compartilhar, fazer o que vocês quiserem. Mas eu estou muito feliz, porque a Bic, né, vocês sabem que tá com a gente há muito tempo, desde sempre, né? As canetas esferográficas da Bic. E ela me notou e mandou pra mim um grande press kit da linha Intense da Bic. Então, se vocês estão curiosos, vocês viram lá no Instagram que eu postei um reels bem rapidinho. Mas aqui eu vou detalhar, vou fazer com mais detalhes cada produtinho que veio aqui nessa caixinha maravilhosa da Bic. Então, vem comigo e solte a vinheta! Galera, então vamos lá, vou fazer um unboxing pra vocês. Se vocês ouvirem aí, cachorro latindo, né? É porque você já sabe que aqui, ó, tem galo, tem tudo, né? E eu preciso fazer esse unboxing aqui pra deixar registrado aqui no meu canal. Lembrando, se vocês não me seguem, né, lá no Instagram, meu arroba é lealconrado, tá bom? Então já seguem. Aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, se inscreva no canal, né? Ative o sininho. Tem uma criança chorando. Eu já volto. Vá, galera, tem uma criança chorando, mas vamos que vamos. Ó, então, gente, recebi aqui esse press kit maravilhoso. Quem me segue lá no Instagram já viu que eu postei um Reels, né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Eu ainda não criei nada, ó, assim. Foi a Bic, né, Intense, mandou pra mim vários, vários kits, né? Então, se vocês também não seguem a Bic, já segue a Bic Brasil Oficial lá no Instagram, tá? E eu vou deixar tudo aqui na descrição também, todos os produtinhos que vieram. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já começa com essa bag maravilhosa. E ela é o quê? Ó, pra personalizar. Pra gente colorir. E eu vou produzir pra vocês também. Vou produzir alguns Reels lá no Instagram pra vocês. Então, ó, começou aqui com esse copo maravilhoso, ó. Libere o seu lado criativo. São os marcadores permanente, né, de pontinha de 1.0. O copo também, ele é todo personalizado, ó, personalizável, né? Você pode pintar, colorir. É bem bacana. É um copo tipo de café, ó. Legal, você pode levar pra onde você quiser. Né, copo nunca é demais. E aqui vieram, né, as Bic Permanente, né? Tons pastel, ó. E tons neon. Ó, que legal. Então, vieram aqui dois kits. Eu tenho, né, eu tenho as metálicas. E eu tenho... Eu tenho esse kit que eu tenho, né, da Bic. Já até postei pra vocês. Depois eu posso pegar e posso fazer uma coisa bem bacana, bem legal. Tá bom? Ó, que legal. Então, vieram aqui dentro desse copo personalizável. Lembrando que a pontinha, né, é de 1.1, ó. Uma pontinha maravilhosa. E, né, ele também é personalizável igual a bag. Eu amei. E aí, vieram também aqui... Deixa eu tirar tudo pra vocês. Ah, não. Vou mostrar um pouquinho, ó. Vem esse kit aqui. Ela é pontinha de 1.0, tá? São marcadores hidrográficos, né? Pontinha média. Olha que legal. Cinco unidades. Ó, bem bacana. Ponta média. Ó, esse kit. Eu não vou abrir aqui porque eu vou fazer Reels, né, e aí vocês vão ver com mais detalhes lá no Reels. Então, assim, eu vou fazer conteúdo pra cá e eu vou fazer conteúdo lá pro Instagram também. Tá? Aqui são de pontinha dupla, né, marcador e ponta fine line. Ó, marcador de texto e pontinha fine line de 0.4. Então, ela é bem fininha. Essa aqui eu vou conseguir abrir, peraí. Porque depois eu só fecho. Eu sou mestre pra destruir as coisas, né? Vocês sabem. Ó, deixa eu pegar essa aqui. Ó. A cor de lace. Então, aqui, ó. A pontinha chanfrada, né, de marca texto. E a pontinha fine de 0.4. Então, aqui são seis cores. São essas cores aqui, ó. Tá? Ó, seis cores. Lembra, a gente pode fazer traço assim, traço assim e traço fininho. Tá? Então, são seis marcadores que vêm aqui dentro. Aqui é isso, são 12, né, de dois pontinhos, mas é o mesmo tom, a mesma cor. Tá? Ideal pra fazer também caligrafia. Vamos pra mais um. Essas daqui também são as de pontinha de 0.4. Ponta bem fininha, né? Diferente dessa aqui, que é de 1.1. Que a gente fala que é mais parecida com canetinha. Essa aqui já é de 0.4, igual as fine line dali. São as pontinhas fine, tá? São também canetas hidrográficas extra finas, tá bom? Então, são dez cores. Essas cores aqui, ó. Dez cores. Também da coleção intensa. Tem aqui também. Essa aqui é a pontinha brush paint, né? São dual chip, né? Dual ponta, duas pontinhas. Tem a ponta, né? É a ponta média e a ponta de canetinha. Então, são ponta brush e ponta de canetinha. Então, são as três cores aqui, com os neons. Ó que legal. Aqui, ó. Ponta de 3.7 e pontinha de 0.7. Tá? Bem resistente. Bem bacana. Eu também vou criar conteúdo lá pro Instagram, né? Vou fazer uns videozinhos. E aqui são as brush paint da Bic. Eu nunca tinha... Eu nunca... Não usei ainda essas brush paint da Bic. Não fiz teste. Não fiz nada. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. Ideal para a Letrim, né? Pra gente fazer a escrita criativa. Ó. E ela é aquarelável. Tá falando aqui. Então, bem legal. São duas pontinhas. Não uma pontinha só, né? Bem show de bola. Tá? Depois eu vou... Aí eu vou mostrar pra vocês também. Ó. Tá vendo? São essas cores aqui, ó. Brush paints. E aí, veio também um kit, galera. Um kit, ó. O poder das cores. Olha que legal esse kit. Ideal pra criança, né? Pra escola. E aqui dentro, tem 62 itens. 62... 72 produtinhos, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu amei, gente. Muito incrível. E também, tipo, eu fiquei muito feliz, né? Bic, né, gente? Tá com a gente aí desde sempre, ó. Então, vieram aqui giz de cera, né? O giz de cera. Olha que legal. Vem aqui também as canetinhas hidrocor, né? Olha que legal. Ó. Cores vivas, ponta resistente, fácil de lavar, né? Sai da pele. E são essas 12 cores aqui, ó. Ultralaváveis. Bem legal, né? Porque criança se suja, se sujar faz bem. E os lápis de cor. Olha, gente. São bem resistentes. Fácil de apontar. E ponta bem resistente também. Então, essas cores aqui. 36 cores, ó. Olha que diversidade de cor. Ó. Tem os tons de pele que a gente gosta, né? Tem as cores, tons pastel. As cores mais vibrantes. Então, são 36 cores. E vieram também dois lápis que a gente já conhece. Esse lápis da Bic, né? Lápis HB. Ó. Com borrachinha na ponta. Eles são ótimos. Então, esse aqui foram os produtinhos. Lembrando, se inscrevam aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Lembra também de seguir, né? Lá nas redes sociais. Seguir a Bic. Eu vou ver se a Bic tem canal. Vou postar também aqui. Vou marcar na legenda se ela tem canal, né? Pra vocês seguirem. E já agradeço, né? A Bic por esta oportunidade de compartilhar comigo, né? O poder das cores. Que vocês sabem que eu amo. E a criatividade. É... É o que a gente faz aqui pra vocês. Que a gente mostra pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó. Esse aqui foram os produtinhos. Lembrando também de me seguir lá no Instagram, né? Curtir, comentar, compartilhar. Eu vou estar trazendo mais videozinhos pra vocês com esses produtinhos da Bic. Então, tem muito conteúdo pra eu criar pra vocês. E é isso, galera. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.